O que ocorreu depois que a trilha está em cima da rede? Quais são as orientações? Olá, boa tarde a todos. Na realidade, a gente tem um programa de conscientização também, a gente também energiza nas escolas, a gente também se conscientiza, essas crianças, que levam essas informações aos pais. E tem vários programas também, a parada de segurança, que a gente vai nessas obras de construção civil, conscientiza os operários quanto às distâncias de segurança, e a distância que a gente orienta é ficar o quê? A 1,50m da rede elétrica, né? Porque muitas vezes...